Mais de 75 mil pessoas já assinaram a carta em que docentes, profissionais da saúde e da comunidade científica, denunciam os absurdos contidos em nota técnica do governo Bolsonaro na semana passada. O documento oficial da pasta da saúde defendeu a hidroxicloroquina e questionou a eficácia das vacinas. A reportagem é de Rana Rodrigues. O patologista e professor de medicina da USP, Paulo Saldiva, passou os últimos 22 meses fazendo autópsias em vítimas da Covid. Para ele, a nota técnica do Ministério da Saúde que defende a cloroquina e nega as vacinas é um documento cheio de burrices. Por isso, docentes e profissionais da saúde publicaram uma carta em resposta. Saiu essa nota onde a gente reafirma que é um absurdo e que a gente vê com muita tristeza que ideologias se misturam com a ignorância no momento que a gente tem que estar toda hora explicando, por exemplo, para uma família que tem que vacinar seus filhos. Então, quando você, quer dizer, você gasta uma parte substancial do seu tempo convencendo as pessoas a se vacinarem e, mais ainda, esse aumento de internações de pacientes graves por pessoas não vacinadas não só impõe um custo, como também impede que outras pessoas portadoras de outras doenças tenham acesso ao tratamento que merecem e que necessitam. O documento do Ministério da Saúde nega o parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, o Conitec, que em dezembro de 2020 já tinha se manifestado contrário à incorporação da hidroxicloroquina. A Frente pela Vida também emitiu uma nota, na qual enfatiza que quem deve confirmar a eficácia da vacina no Brasil é a Anvisa. Todas as vacinas utilizadas no Brasil foram atestadas pela Anvisa, que é o órgão competente, assim como elas estão com eficácia testada pela Organização Mundial de Saúde, pela Agência Norte-Americana, pela Agência do Reino Unido e várias outras agências no mundo inteiro. A nota técnica diz ainda que as vacinas não têm evidência de segurança, que possuem caráter experimental e são incentivadas por interesses econômicos. Para Paulo Saldiva, esse é o principal dano que o parecer traz. Então, no momento em que o sistema de saúde está sobrecarregado, aonde existe uma perda, nós temos hoje um afastamento entre 10% a 15% das equipes de saúde, num cenário que já não era bom. Nós entramos no Hospital das Clínicas, nós entramos na pandemia, em março de 2020, já com, claro, uma deficiência de mil posições no hospital que não foram repostas pelo governo. Então, agora você tem uma aumenta da demanda e um afastamento por doença. A comunidade científica exige a retratação do Ministério da Saúde, que hoje recuou e anunciou a retirada do painel antivacina da nota técnica. Mesmo assim, a Frente Pela Vida cobra apuração de eventuais crimes. O que a Frente Pela Vida está fazendo, em primeiro lugar, denunciando um fato gravíssimo da nota técnica do Ministério da Saúde, que espalha fake news à população brasileira. E, segundo lugar, esclarecendo que hidroclorequina não pode ser utilizado e não deve ser utilizado, inclusive, porque tem graves efeitos colaterais, e esclarecendo que todas as vacinas utilizadas no Brasil já foram testadas e comprovada a sua eficácia e a sua segurança. Em terceiro lugar, estamos verificando a possibilidade de ação judicial para investigar as pessoas que emitiram essa nota técnica e, em tendo cometido crime, que elas sejam julgadas e paguem por seu crime contra a saúde pública brasileira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!